Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderleiro Feira! E eu sou o Prieto Nathel e hoje tem um piazinho que tá fazendo aniversário hoje, pai! Tá fazendo aniversário? Então vamos cantar o parabéns pra ele? Vamos lá! Parabéns pra você, essa dada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com Deus ao seu lado, um novo por vir Que a vida lhe seja um eterno sorrir Viva o João Pedro! Viva o João Pedro! Parabéns João Pedro, que Deus abençoe você, que é o filho da Uemili Que Deus te abençoe grandemente, tem aí um ótimo dia Que você receba muitos presentes, muitos abraços, muitos beijos gostosos! Um beijo e um abraço do Prieto Nathel! E um beijo do Prieto Nathel bem fundo no seu coração! Isso aí! Pietro, e o vídeo de hoje é um oferecimento a um grande fã teu, cara! O Heitor! Ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás! Ele fez um pedido pra gente e a gente fez o vídeo aí, Heitor! É pra você, cara! É, que a gente pintou a Alice do Esplandão! Isso! Gente, se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de deixar aquele like! Parabéns! Também vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações pra receber nossos vídeos, né Pietro? Que são postados... De segunda a sábado, às 9 horas da manhã! Isso! Às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzeira todos os dias, a menos domingo! Beleza? Gente, não deixe de deixar lá um comentário, vai lá nos comentários do nosso vídeo, Deixe um comentário pra nós, que nós queremos responder vocês, beleza? Também vai lá no nosso Instagram, curta a gente, siga a gente que a gente faz altas postagens bem topzeira pra vocês, beleza? Bora pro vídeo, Pietro! Boa! Boa! O que é que é que é que é o ventilador? Ele só tá de uma cor! Eu queria que ele fosse colorido, porque o mundo é colorido, bonito... Dólinha, vocês perceberam que esse ventilador está sem graça? Ele só está de uma cor! De uma cor! E eu queria que ele fosse colorido, mas todo mundo é colorido, lindo! Vou chamar, rapaz! Papai! Papai, eu quero colorir essas hélice! Colorir a hélice? Mas preto é bonito, cara! Mas por que eu vou mostrar colorido? Porque é sem graça, só está com uma cor! Não, tudo bem, mas o preto é lindo, velho! É lindo! Não, a cor colorida é mais linda! Ah, bom! Então se quer colorir, vamos colorir, então! Vamos colorir! Vamos! Então, o que você tem que fazer? Desmontar ele, né, velho? Você consegue desmontar? Hmm! Não, você tem que fazer? Vamos colorir! Vamos colorir! Vamos testar ele sem a capinha, depois vamos montar ele, olha só, é, olha aí ficou bonito, ficou legal, vamos testar, nós temos esse chão, olha, olha aí Petro, ficou colorido teu ventilador, aí achou de bola, ficou um amarelo forte né, ficou um amarelo mais amarronzado, um amarelo meio amarronzado, não entendi nada que você falou, mas é isso mesmo, acho que é castanha, cor castanha, castanha, da onde você achou esse negócio de castanha aí, os meus olhos são cor castanha, ah, teus olhos são cor castanha, acho que é marrom meio castanhado, ficou legal, gostou, aí ficou topzera, galerinha, Eu tava girando os moinhos, tava girando, girando os moinhos, uhum, aqui ó, ó, Ih, é muito forte Petro, vai dobrar tudo, fica de longe, longe rapaz, Como que tu faz? Ó, quando tu passa, ele gira, ó, mas tem que ser longe, Só quando vai tu passar, Petro, ó, ó, Não, estraga, Petro, Mas tudo é errado, Olha aí, ó, Show de bola, né, Petro? É, show de bola, Ó, ó, o ventilador tá lá atrás, É, Vamos montar agora, Petro, o ventilador, pra não ver como fica, Olha ele parando, É, fica bonito, né, ó, lá, ó, Agora tá aparecendo um pouquinho do verde, Agora aparecem as cores, ó, todas as cores, Show de bola! Agora vamos montar, Montar! Você sabe montar, Poloco? Sei! Você sabe, tem certeza? Uhum! Tá bom, quero ver então, Essa montagem tua, Que que vai primeiro? Essa, essa aqui Que que é isso aí? Ah, é um, a parte de trás, A capinha de trás, né? Ah, a parte de trás, fera! O ventilador é muito escuro, né, cara? Tinha colorir mesmo, pra deixar mais bonito, né? É, só pra saber? É muito escuro, chuchu! Que parecia aquele Britana Ventus 30, Que a gente tinha, Que a gente tem, né? Aquele, ele parecia com ele, Que ele era só preto! Só preto, né? Aham! Tem uns que só são brancos, Tem outros que são... Tinha que fazer colorido, né? Eu vejo uns ventiladores novos aí, Que estão fazendo com um hélice colorido, Fica mais bonito! É, fica mais bonito! Fica mais topzera! É, só que... Por que você não roda ao contrário isso aí? Coloca certo e roda ao contrário! Não roda! Roda, é que está torto! Você está colocando torto! 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 Aí, ó, como que entra! Quem disse que não? Aperta bem! Aperta bem, pra não soltar! Ah, se dá uma cadeia, sai voando! É! Agora é a minha já é isso! Espera, vou colocar nos pinhinhos! Ixi, nossa, hein? Levaram um couro aí, Polaco? Consegui! Conseguiu? Consegui colocar nos pinhinhos! Olha, ficou show de boa, hein, cara! Agora vou ficar aí um pouquinho! Aí, ó! Ficou legal, né, pra esse ventilador ele é top! Vamos colocar a capinha da frente? Vá? Deixa ele mais devagar! Mais devagar? Vamos lá! Vamos lá! Amém. Amém. Amém.